A porta 10 agora se encontra aqui com os policiais da Rony, Moto Rony, aí consegue fazer a prisão desses dois indivíduos. As informações da polícia, eles são suspeitos de fazer assalto na região do Grande Seu, aí foram para a região da Zona Leste. Policial, como foi a abordagem desses dois aí? Lá foi no Ronaldo, o Itarbatanão, que aconteceu, o Grande Seu, aí deparamos com esses dois elementos no Abrois e armados com a pistola 635. 635, está aqui a pistola, está aqui com o policial, eles aqui estão com a pistola, você já tem passagem pela polícia? E essa pistola aí, para o que você queria? Aí é só para o DFDM. Você tem atrito? Não, é uma profissão que teve. Já foi preso alguma vez? Nunca foi preso? Usa droga? Não. Essa moto é roubada? Não. De quem é a moto? É do seu pai dele aqui. É do seu pai? Vocês iam fazer parada, assalto, as informações da polícia, que vocês iam fazer assalto? Não, nunca, nunca, nunca. Deixar uma cara, eu não preso, nem sabia. Já tem passagem pela polícia? Não, não, nunca. Nunca foi preso? Nunca, nunca. Isso é uma cara não para ele. Usa droga? Não, não. E essa arma aí, é sua? É dele. É do? Aí, eles que não sabiam. Vai lá, a verdade. A história, a casa caiu. Vocês iam fazer assalto? Não. Vocês viram a moto ou não, tentaram fugir da motocicleta? Não, não, não. É que parei. Na verdade, o copo tinha passado informações que tinha uns elementos de uma moto vermelha fazendo assalto na área do Diceu. Aí nós deparamos com eles aí, fizemos abordagem, tivemos o êxito de encontrar ele aqui armado. A pistola está municiada, policial? Está municiada. Policial, mais uma vez a gente vai mostrar aqui, está aqui a pistola, 635, como o policial relatou aí, está aí o capacete, esses dois, e agora qual o procedimento, policial? É encaminhar a central de flagrante, o delegado vai ver os procedimentos cabíveis. E aí os policiais conseguem fazer a prisão e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.